Bom, né? Então vamos saber como é que é essa história de mineiros no caminho do Fluminense ou vice-versa. O confronto de hoje entre América e Fluminense é aquele famoso jogo dos seis pontos. As duas equipes têm 14 e o tricolor carioca leva a melhor no saldo de gols. Em caso de vitória, o Alviverde sobe na tabela e impede um concorrente direto de pontuar. O Fluminense eu espero um jogo muito difícil. Nesses últimos dois jogos do Fluminense ele fez uma grande atuação diante do Atlético e perdeu o jogo diante do Atlético Goianiense. Então certamente é uma equipe que vai querer se recuperar. O jogo de logo mais virou decisivo, porque com a derrota do América para o São Paulo e o revés do Fluminense para o Atlético Goianiense, as duas equipes estão a dois pontos da zona do rebaixamento. O atacante Everaldo, que jogou no time carioca entre 2018 e 2019, mostrou que conhece bem o rival. Eu conheço um pouco da equipe do Fluminense, conheço também um pouco do trabalho do Fernando Diniz. É um time que gosta muito de ficar com a bola, é um time que tem muita intensidade. A gente sabe que não pode deixar os caras tocarem muito a bola, porque eles vão estourar lá na defesa, na nossa defesa. Então a gente tem que tentar marcar o mais forte possível, ter bastante intensidade também para poder igualar eles e conseguir sair no contra-ataque para tentar fazer o gol para os gols. América e Fluminense buscam maior regularidade na competição. Ao mesmo tempo, em que tiram pontos de rivais da parte de cima da tabela, como as vitórias contra o Atlético. E o Atlético Paranaense perdem pontos importantes diante de rivais da parte de baixo. O Fluminense foi derrotado pelo Atlético Goianiense e o Coelho perdeu para o Ceará. O rival de hoje do América está na rotina dos mineiros. Na semana passada, venceu o Atlético por 5 a 3 pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. E na semana que vem, também no Rio, encara o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Diante da dificuldade do confronto, pontuar é necessário para o clima não virar de pressão. Então, nós temos que tentar entender aquilo que vai ser a partida. Mas eu não gosto quando você vai para o jogo com a necessidade de ganhar. Por isso, a necessidade de se pontuar em todas as partidas. Às vezes, a gente fica muito focado em vencer, em vencer. Mas um ponto, às vezes, ele é importante porque ele acaba te mantendo sempre subindo na tabela.